Fala Douglas, como é que está você, meu filho? Tudo bem, e você? Maravilha! E aí, como é que estão as crianças? Como é que está a Val, tudo bem? Estão bem, tudo bem. A Val está fazendo uma live lá. As crianças estão bem, graças a Deus. E por sinal, as lives que a Val tem feito sobre esse momento devocional aí tem sido muito importante, muito importante. Muito legal, é. Como você viu, nós estamos aí, começamos ontem domingo, acho que foi domingo ou sábado eu estava se meditando e orando e Deus colocou no meu coração de orar e ministrar sobre minha família vai viver o milagre e eu estou sentindo assim que realmente vai ser um tempo de manifestação do sobrenatural de Deus. E aí serão três semanas Então, nesta semana, eu estou falando sobre o desafio de criar filhos para Deus. E ontem, a dona Marlene esteve aqui e eu até pedi para ela falar um pouquinho sobre como implantar a cultura do reino de Deus não só na casa no relacionamento familiar mas no coração dos nossos filhos. e eu sei que você vem trabalhando muito sobre essa cultura do reino se você puder falar um pouquinho para nós até de forma um pouco mais abrangente envolvendo igreja outros relacionamentos sobre a cultura do reino. Muito legal Primeiro é uma honra é um prazer estar aqui mais uma vez e desse tema que é tão importante a gente tem sabe que essa pandemia esse período agora foi um fechar para balanço e entender que a gente não pode de forma alguma negligenciar essa parte eu vejo assim que se a gente quer mudar o mundo e aí eu falo assim agora como a classe de pastores de líderes se a gente quer mudar o mundo começa com a sua família se você tiver uma família abençoada você praticamente já cumpriu sua missão e aí se sobrar tempo vamos empregar vamos escrever livro mas a gente não pode perder isso que é fundamental agora sim algo que eu tenho pensado muito é quando a gente pensa em cultura do reino a gente pensa já em comportamento porque quando a gente fala de cultura a gente já fala de comportamento já fala de de fazer algo de se parecer com algo e sim a cultura ela ela é a parte visível dela é isso mas antes disso é uma mentalidade né então antes de ser um comportamento é uma mentalidade a cultura é uma forma de pensar então se você pensar nos japoneses eles têm um comportamento específico mas que é resultado da forma que eles pensam se você pensar nos italianos eles têm um comportamento mas é resultado da forma que eles pensam entendeu então eu acho que começa com a gente investindo nisso em mentalidade e por que que eu falo isso? porque eu percebo que por muito tempo a gente ficou preso nessa questão do comportamento entendeu e assim até se contentando vamos dizer assim em observar um comportamento legal mas assim algo que eu tenho trabalhado com as crianças e observado que não basta um comportamento simplesmente a gente tem que mirar coração entendeu a gente tem que mirar coração e e aí aqui que mora um grande desafio né por que? porque as vezes a gente não está fazendo para que os nossos filhos sejam uma benção tal a gente está fazendo muitas coisas para que nossos filhos sejam comportados entendeu e para que eles não atrapalhem a gente entendeu aquilo que a gente quer fazer a gente quer assistir televisão e eles estarem quietinhos ali sentados mas isso não é suficiente entendeu porque isso a gente consegue fazer as vezes num adestramento né como é que adestra um animalzinho se ele fizer uma coisa errada você pune ele se ele fizer uma coisa certa você dá um ossinho e as vezes a gente tem essa ideia com os nossos filhos né e só que o evangelho é mais do que isso o evangelho não é simplesmente uma punição e recompensa o evangelho é uma mudança de coração né então a gente tem que mirar o coração dos nossos filhos e começar a mostrar pra eles tipo você precisa de uma mudança de coração mas como somente em Cristo somente com o Espírito Santo que é possível isso então eu sou a favor dessa pregação constante do evangelho aos nossos filhos sabe e o que que é essa pregação do evangelho é eu e você somos maus somos pecadores e por causa disso seríamos condenados mas Jesus nos amou e ele então nos transforma né então é esse pedido constante Senhor nos transforma Senhor mudo meu coração então eu eu uso as situações que acontecem em casa então seja uma briga entre o Davi e a Luísa seja uma desobediência como uma forma de fazer um diagnóstico pra eles de eles caírem em si eu tenho um coração ruim eu sou um pecador eu não consigo entendeu então o tempo todo a gente fica usando as situações pra eles chegarem nesse raciocínio nós precisamos desesperadamente que algo mude o nosso coração sabe aconteceu uma situação bem engraçada um dia eu estava num restaurante e até vocês estavam junto com a gente num restaurante e tal e aí a gente jantou era uma pizzaria e aí a gente terminou de jantar e a gente ia embora e aí a Luísa pediu assim pai, pai posso ir no carro do vovô no seu carro posso ir no carro com o vovô com a vovó eu falei pode aí deixa ela em casa lá porque ela queria andar no carro do vovô beleza e aí ela foi no seu carro e aí eu entrei no meu carro com a Val e o Davi aí colocamos o Davi no banco de trás e aí o Davi a gente estava saindo ele olhou pro lado e perguntou cadê a Luísa e aí eu fiz uma brincadeira eu falei ah, deixamos ela no restaurante ela não está obedecendo a gente deixou ela lá no restaurante aí ele fez uma cara assim tipo, sério deixou ela no restaurante e ele perguntou ela vai ficar lá sozinha eu falei é, vai ficar lá sozinha ela não está obedecendo Davi não está obedecendo aí ele fez uma cara ficou meio assim e tal e aí logo eu falei estou brincando não acha que eu ia deixar ela lá ela foi no carro do vovô e aí meu irmão quando ela descobriu que ela estava indo no carro do vovô ele começou a chorar copiosamente e ela está lá se divertindo eu não e aí eu cheguei nesse raciocínio sabe ele ficou mais triste de ela estar se divertindo no carro do vovô do que ela ter sido abandonada num restaurante porque esse é o nosso coração só que a gente como pais pode dizer simplesmente tentar moldar um comportamento não faz isso fica feliz com isso não se comporta assim só que a pergunta é se teve uma mudança de coração porque se não lá com 16 anos com 17 anos seu filho se desvia mas posso jogar real não é que ele se desviou ele nunca teve uma mudança de coração você se contentou com um comportamento é verdade entendeu? então assim eu posso falar uma coisa para as pessoas que estão nos ouvindo é nós fizemos uma mudança de mentalidade e um termo que eu gosto que o um autor o James Kai Smith ele usa um termo assim que quais são seus amores entendeu? os nossos amores eles apontam para o nosso comportamento então se nós queremos uma nova mudança se a gente quer uma nova cultura a gente precisa de novos amores então por exemplo eu falei eu dei o exemplo da cultura japonesa né a cultura japonesa ela é disciplinada ela é trabalhadora num extremo assim entendeu? workaholic né a gente foi no Japão a galera trabalha quem trabalha menos gente quem é preguiçoso é tipo 10 horas por dia 12 horas por dia uma jornada normal de trabalho é isso 12 horas por dia então assim é por quê? porque o amor do japonês está ligado ao dinheiro daquela cultura né lógico que não todas as pessoas daquela cultura eles estão ligados ao dinheiro eles amam o dinheiro eles amam eles têm essa inclinação um ídolo do coração deles é isso então os amores deles formam a cultura e o comportamento deles entendeu? o nosso comportamento sempre vai revelar o que a gente ama aí você pega o brasileiro então o brasileiro já é um outro extremo o amor o amor do brasileiro não é tão ligado ao dinheiro mas é mais ligado ao prazer o nosso símbolo é o carnaval o nosso símbolo é a sexualidade e a sensualidade então você vai ver que o comportamento do brasileiro vai pra isso por exemplo nós somos um dos países que mais compra carro no mundo um dos países é um terceiro mundo o carro o lugar que o carro é mais caro no mundo talvez seja aqui e nós somos o país que mais compra carro por quê? porque carro tá ligado à sexualidade na nossa cabeça entendeu? é o cara quer andar pra fora não tem uma casa uma dívida enorme mas ele quer andar com o bração pra fora entendeu? com o carrão dele porque aí ele vai pegar a mulher não sei o que por quê? porque isso aponta pros amores aquilo que foi pregado pra nossa cultura então se você quer uma mudança nos seus filhos você precisa mudar os amores dele agora como é que forma os amores? com liturgia o que você vê todo dia e aqui não puxão de orelha pros pais porque qual é a conversa que você tá tendo na hora do almoço qual é a conversa que você tá tendo no jantar qual é a conversa que você tá tendo no café da manhã qual é a conversa que você tá tendo no carro andando de carro e com seus filhos atrás é sobre dinheiro 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 os amores estão sendo formados agora não é sobre sexualidade sexualidade os amores estão sendo formados que filmes que vocês assistem que música que vocês ouvem sabe por muito tempo a gente ficou nessa pergunta né pai pode música do mundo é pecado música do mundo e não é uma questão de pecado é claro que tem músicas que são horríveis com temas pecaminosos mas a questão é qual é a liturgia que tá sendo feita o que que tá sendo repetido 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 tá formando os amores então o Deuteronômio vai falar pra você ensinar a criança no caminho e aí ele vai falar ó enrola aqui ó na mão dela na testa dela e aí fica encucando 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 o que que ele tá falando é a liturgia o que que você faz todo dia o que que seus filhos tão vendo todo dia todo dia na música no filme na conversa no comportamento de vocês é a liturgia é a liturgia agora imagina se ele acorda você ora com ele se ele vai tomar café você lê a palavra com ele entendeu nós vamos ver um filme que nem ontem a gente assistiu um filme com ele de super herói mas depois que acabou a gente colocou o The Chosen lá né aquele com a história de Jesus assistimos junto e aí eu li provérbios com ele de manhã e aí a gente orou antes de dormir e aí de dia a gente fala alguma coisa da bíblia e aí depois domingo você vai na igreja e aí depois não sei o que então assim é uma liturgia diária 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 às vezes as pessoas querem saber qual é o grande segredo de criar um filho pra Deus não tem um segredo tem mil segredos mil pequenas ações que você vai fazer durante muitos anos entendeu e que vai formar então é um monte de coisinhas então saiba que essa fala entendeu por exemplo você vai almoçar você vai tomar café cara para e fala vamos agradecer a Deus por quê porque gente essa comida na mesa aqui não é o braço do pai que conseguiu não é o trabalho do pai que conseguiu isso aqui foi Deus que colocou na nossa mesa vamos agradecer a ele por estar sendo formado opa então quem cuida da gente é Deus então quem cuida da gente não é o dinheiro é o que que te deixa feliz o que que te deixa triste seu filho vê você chegando triste toda hora em casa e aí o motivo é o quê dinheiro o motivo é o quê o fulano o motivo é o quê o tal e ele está falando ah então isso é o importante na vida ah isso é o importante na vida então o comportamento do seu filho é um diagnóstico dos amores daquilo que está sendo pregado para ele então esse é o grande desafio é porque nos ouvidos a gente informa então é importante mas que os olhos eles são formados né eles estão sendo formados naquilo que ele está vendo na rotina da sua casa então a dica que eu daria era isso troca a rotina da sua casa lindo lindo e às vezes os pais não se dão conta de que todo todo gesto todo comportamento toda palavra tem uma função pedagógica na vida dos nossos filhos não é por quê porque os pais são os herais os pais são os professores os pais são os pontos ali de referência então tudo aquilo que nós fizermos de certa forma vai ser reproduzido vai ser vai ser copiado por quê porque nós somos o padrão nós somos a referência e aí então eu até ouvi falar de uma historinha de de um pai e uma mãe que saíram e para fazer alguma coisa no mercado e quando voltaram os filhos os dois filhinhos pequenos como se fosse a Luísa e o Davi os dois filhinhos brigando brigando e falando palavrão para o outro e falar vou te dar um tapa na cara não é eu que vou te dar um murro na cara aí os pais olharam aquilo e perguntaram o que vocês estão fazendo meninos aí eles riram e disseram nós estamos brincando de marido e mulher aí eles levaram um susto porque eles se viram ali não é e aí acho que caiu a ficha espera aí isso é o que eles estão vendo em nós e estão reproduzindo e lembrando que me parece se não me falha a memória é do zero aos dez anos certo que acontece essa absorção de tudo que acontece ao redor da criança não é exatamente é quando a criança realmente é no sentido quase literal uma esponja absorvendo 100% e isso que você falou é muito interessante da liturgia mude a liturgia da sua casa e aí o pai precisa ser intencional em tudo não é e sempre lembrar opa eu estou sendo observado tudo que eu faço serve pedagogicamente para ensinar o certo ou errado para os meus filhos e viver com essa preocupação sim e é uma é um trabalho entendeu não tem moleza que nem a Val estava fazendo com eles a maquete do templo então cara é um trabalhão é foi lá comprar isopor ficar com eles lá e pôr glitter para ficar explicando e tal aí ela fez a linha do tempo da bíblia inteira com eles ela achou 60 figuras imprimiu 60 coisas plastificou para fazer então assim é trabalho não tem fórmula é trabalho é todos os dias inclusive eu tenho dito o seguinte quem não quer ter trabalho é melhor não ter filhos não ter filhos sem dúvida nenhuma e assim é melhor não ter filhos e é compreender isso sabe uma coisa que eu até estudando eu falei para você que domingo ia pregar agora domingo eu preguei sobre João Batista você entender o seguinte João Batista mudou a história foi um homem o precursor aquele que preparou o caminho da vinda do Cristo e quem é João Batista filho de pais tementes a Deus é isso que eu falo assim repetindo você quer mudar o mundo cuida bem de seus filhos entendeu cuida bem de seus filhos você vai transformar o planeta cuidando bem de seus filhos entendeu porque a gente entendeu é só interromper inclusive o Paulo Borges Júnior fala um negócio muito legal ele fala que Maria e José criaram o salvador do mundo e ele falou que de certa forma cada um de nós estamos criando o salvador do mundo porque na verdade nós deveríamos criar os nossos filhos para que eles exerçam esta missão que tem a ver com salvar o mundo entendeu então se a gente realmente implanta essa mentalidade da cultura eles vão crescendo com essa consciência eu também sou um pequeno Cristo não é eu também sou um representante de Cristo e isso para mim é poderoso quando os pais criam seus filhos com essa mentalidade é e assim uma dica bem prática que eu daria para os pais é o seguinte pensa quem você quer que o seu filho se torne então pensa em coisas bem práticas o que você gostaria que o seu filho fizesse então vamos dar um exemplo eu gostaria que meu filho fosse um homem de oração eu gostaria que meu filho fosse alguém que amasse a Bíblia eu gostaria que meu filho fosse alguém muito educado beleza então anota isso e aí você então vai ter que exceder nessas coisas você pode falar para ele filho orar é importante filho ler a Bíblia é importante filho seja mais educado pode falar não tem problema mas você tem que ser ao extremo isso daí para que seu filho seja entendeu se você não ora para de querer que seu filho ore se você não lê Bíblia para de querer que seu filho seja alguém que ama a Bíblia se você não é alguém educado com as pessoas ao seu redor seu filho não vai ser educado entendeu então assim uma coisa que a gente viu o Davi estava falando muito alto falando alto falando alto o que a gente falava a gente falava para ele Davi não fala alto Davi não fala mas o que a gente entendeu não adianta ficar falando o que a gente tem que fazer todo mundo fala baixo é se a gente começar a falar baixo em casa o que vai acontecer com Davi ele é o resultado do que ele está observando em casa então faça essa lista o que você quer que seu filho se torne e seja você primeiro ao extremo isso e aí ele vai se tornar isso pensam bom Douglas como você viu nós estamos tirando o momento também de oração aqui pela a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos e a Bíblia diz clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes e o próprio Jesus disse que aquele que bate a porta se abre aquele que busca encontra e aquele que pede recebe e o bom é que nós servimos a um Deus que responde mesmo quando ele não responde ele está respondendo na verdade mesmo quando ele não responde ele está respondendo e nós vamos tirar esse momento agora aproveitando que você está conosco nós vamos orar juntos e nós vamos orar por centenas e milhares de famílias que precisam nesse tempo de uma resposta de repente o pai que está dizendo aí como eu aprendi hoje a mãe como eu aprendi nunca é tarde para reconhecer o erro e corrigir a rota nunca é tarde certo e se Deus preparou esse tempo para você ouvir tudo isso que foi ministrado quando eu falei quando o Douglas falou é porque Deus quer que você melhore como pai sacerdote mãe que é uma auxiliadora idônea ao lado do marido Deus quer que sua casa passe por esse processo de transformação na forma de pensar também então como eu pedi se você tem aí uma fotografia da sua família para apenas representar e lembrar de todos eles vamos orar ao senhor pai que momento extraordinário é esse que o senhor permitiu que nós nos encontrássemos através da internet para um tempo de reflexão de meditação de ponderação de tudo aquilo que nós precisamos fazer para não errar nessa missão de ser pai de ser mãe acreditando que os nossos filhos serão aquilo para os quais eles nasceram pai eles vão ser aquilo para o qual o senhor os criou nós queremos que os nossos filhos tenham muito mais sucesso do que nós em todas as áreas da vida nós queremos que os nossos filhos possam ir muito mais longe nós cremos nisto assim como José educou criou Jesus para que Jesus fosse muito mais longe que ele que nós sejamos apenas ó Deus a plataforma de lançamento para a vida dos nossos filhos pai cumpre o teu propósito na vida de cada homem na casa onde houver necessidade de um milagre de restauração restaura de um milagre de reconciliação reconcilia de um milagre de cura na alma na mente no espírito no corpo cura senhor manifesta de forma extraordinária para fazer aquilo que só o senhor pode fazer e mais ninguém pode nós cremos em milagres nós sabemos que se for necessário e o senhor quiser o mar vermelho abre de novo o rio Jordão abre de novo as muralhas são implodidas de novo o senhor pode fechar a boca de leões de novo o senhor pode transformar água em vinho de novo o senhor pode multiplicar azeite da viúva de novo o senhor pode ressuscitar Lázaro depois de quatro dias morto de novo porque tu és o Deus que está no controle de todas as coisas pai nós cremos em milagres um dia em nossa casa quando a Rose ficou com câncer aquele que é a doença tão maligna nós contamos sim com o dom da medicina mas muito mais do que isso nós contamos com a tua graça sobre as nossas vidas com o seu cuidado sobre as nossas vidas e hoje a Rose minha esposa mãe do Douglas está completamente curada isso porque tu és um Deus de milagre tu és o Deus do sobrenatural tu és o Deus do surpreendente aonde houver uma mãe aflita senhor socorra esta mãe agora abraça com graça esta mãe agora responde as suas orações onde houver um pai aflito pai abraça este homem com graça ouve as suas orações faz algo extraordinário em sua casa onde houver uma filha um filho um marido uma esposa pai nós queremos orar por cada filho por cada filha por cada mãe por cada pai a tua bênção e que nestes próximos dias cada família representada nesta live tenha no mínimo um milagre para contar no nome de Jesus continue abençoando Douglas Amém Alegrio Davi Luísa e todos aqueles que estão debaixo do pastoreio deles pai a tua bênção a tua graça no nome de Jesus nós oramos por todos Amém e Amém Douglas Deus abençoe você Deus abençoe obrigado por ter participado mais uma vez estamos juntos Deus abençoe Deus abençoe você gostou clique aqui no gostei clique também no sininho para você sempre ser informado dos vídeos que nós postamos aqui e lembrando que até o dia 31 nós estaremos postando os vídeos da live desta série Minha Família vai viver um milagre eu dividi em três temas a primeira semana falando sobre o desafio de criar filhos para Deus a segunda semana inteligência financeira sobre finanças e a quarta semana sobre sexo e sexualidade uma bênção não perca nem um vídeo e se você não se inscreveu no meu canal se inscreva ainda hoje e lembre-se nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento você nasceu para vencer até o próximo vídeo e aí Amém.